Olá, bom dia! Já está no ar. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A PEC da Transição foi aprovada ontem à noite pelo Plenário do Senado em dois turnos de votação. A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos fora do teto de gastos para o novo governo, segue agora para a Câmara. O repórter Pedro Moreira traz as informações ao vivo para a gente. Pedro, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, foram mais de quatro horas de discussões lá no Plenário do Senado, mas a votação foi folgada. A PEC precisava de pelo menos 49 votos favoráveis, do total de 81 senadores, e conseguiu 64 votos em cada uma das duas votações obrigatórias necessárias nesse tipo de medida. Agora, como você disse, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Então, depois das alterações que foram feitas pelos senadores, o futuro governo vai ficar autorizado a usar 145 bilhões de reais acima do teto de gastos previsto na Constituição, desde que esse dinheiro seja usado em certos programas. Cerca de 70 bilhões de reais, então, devem ser usados para complementar o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, o programa vai ser mantido em 600 reais e também vão ser acrescidos aqueles 150 reais por criança de até 6 anos. O restante do dinheiro vai ser usado, por exemplo, para o reajuste do salário mínimo, para o reajuste de servidores públicos e para o programa farmácia popular, dentre outros. Olha, a PEC, que foi aprovada, também permite que o gabinete de transição do futuro governo Lula indique gastos para o orçamento do ano que vem, que está sendo votado esse ano pelo Congresso. E outra medida que a PEC prevê é que o futuro governo envie para o Congresso uma proposta de uma nova medida para controle dos gastos públicos, para substituir o teto de gastos. Essa medida tem que ser enviada ao Congresso até, no máximo, o final de agosto do ano que vem. E falando em transição, nessa quarta-feira, a futura primeira-dama Janja Lula da Silva detalhou aí, deu mais alguns detalhes da cerimônia de posse marcada para o dia 1º. E também o Grupo de Trabalho de Indústria, Comércio e Serviços se reuniu e defendeu a recriação do Ministério que levava esse nome. É o que a gente acompanha agora na reportagem. O segundo relatório produzido pelo Grupo de Trabalho de Indústria, Comércio e Serviços deve ser apresentado dia 11, com uma lista de cerca de 20 normas que poderão ser revogadas pelo novo governo. Um dos principais pontos do documento será a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Para realizar, efetivamente, políticas de desenvolvimento industrial, políticas efetivas para que nós tenhamos uma recuperação desse espaço que a indústria tem perdido. O BNDES também deve passar por um fortalecimento. O BNDES tem uma taxa de inadimplência hoje muito baixa. Em até 90 dias, a inadimplência está em 0,10%, 0,1%. Então, a inadimplência é muito baixa para os padrões do sistema bancário. Então, é um banco que tem espaço para aumentar o seu funding sem nenhuma necessidade de recursos adicionais. E o grupo que está organizando a posse do presidente eleito estima que 300 mil pessoas vão acompanhar tudo da esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. A segurança do evento contará com forças federais e também com o apoio do governo do Distrito Federal. Já estão confirmadas as presenças de 12 chefes de Estado ou de governo. Entre eles, os presidentes da Alemanha, Argentina, Angola, do Chile e de Portugal. Além do rei da Espanha. A coordenadora da posse, futura primeira-dama Janja da Silva, afirmou que os fogos de artifício deverão ser evitados. E a salva de tiros de canhão que está programado para a posse, que sempre acontece. Nós achamos a demanda importante e aí também tem uma demanda do GT de Meio Ambiente de que trata a proteção de animais também, para a gente atentar para essa questão da produção de ruídos. Nós vamos conversar com o cerimonial do Senado, que é responsável por essa parte da... Está no cerimonial do Senado a questão da salva de tiros e nós vamos conversar. A partir de hoje, o preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 9,7%. Com isso, o valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos do combustível terá uma queda de R$ 4,55. O valor cobrado pelo Petrobras corresponde a 42,5% do preço final que as famílias pagam pelo botijão, que custa em média hoje R$ 109,75. E o Banco Central manteve os juros da economia em 13,75% ao ano. Esta foi a última reunião de 2022 do Comitê de Política Monetária que tem a responsabilidade de definir a taxa Selic, que serve como referência para todo tipo de financiamento na economia, seja, por exemplo, para a compra de um carro ou de uma casa. Os juros também são calibrados para controlar a inflação, subindo se o comportamento dos preços acelera e caindo quando a inflação se aproxima das metas definidas a cada ano. O legado da internet 5G e os avanços no setor de telecomunicações foram celebrados nesta quarta-feira durante cerimônia no Palácio do Planalto. A cerimônia foi um balanço das ações do Ministério das Comunicações nos últimos anos, com destaque para a nova geração de internet móvel como uma realidade em centenas de cidades brasileiras. Com o 5G, esses milhões de pessoas vão ter muito mais velocidade de conexão para estudar, trabalhar, assistir seus filmes, séries. Cada ano que passar nós teremos um sinal melhor e com mais lugares. Ano que vem vamos começar com as cidades acima de 500 mil habitantes, depois vamos reduzindo, mas tem empresas, são seis empresas que ganharam o leilão, empresas regionais que vão começar também nas cidades pequenas. Durante o evento, também foram premiados atores importantes do setor de telecomunicações, entre eles, conselheiros da Anatel, ministros e o diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente. Também foi assinado nesta quarta-feira o primeiro contrato realizado com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, Com isso, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar mais de R$ 796 milhões para investimentos na promoção do acesso à internet banda larga. Segundo o governo, é o primeiro grande repasse do fundo em 23 anos. Destravamos o FUSTE, ano que vem os estados têm 3,5 bi para gastar em telecomunicações e educação. O Ministério da Saúde incorporou um medicamento de última geração para bebês com atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. Em 180 dias, o novo remédio vai estar disponível no SUS. A AMI é uma doença degenerativa rara que afeta o neurônio motor espinhal e a recomendação é que o medicamento Onaseminogene AB Parvovec seja usado no tratamento de crianças com até 6 meses de idade. O remédio vai estar disponível no SUS em até 180 dias. O medicamento também deve ser incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, com uso liberado para tratamentos cobertos por planos de saúde em até 180 dias. Essa terapia tem uma promessa de recuperação gênica e que com uma perspectiva de uma qualidade de vida melhor para essas crianças, mas também traz um novo modelo para incorporação de tecnologia no SUS. Desde o início de 2019, o Ministério da Saúde investiu mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no tratamento de doenças raras. O programa Saúde na Escola completou 15 anos e os impactos são sentidos dentro e fora de sala de aula. Prevenção à gravidez precoce e incentiva à vacinação são apenas alguns dos temas que também são abordados em sala de aula. Há 15 anos, o programa Saúde na Escola atua no desenvolvimento de ações de educação para promover a saúde e a prevenção de doenças. Só neste ano, o programa repassou mais de 82 milhões de reais para instituições de ensino em todo o país. O programa possibilita de forma consolidada que os profissionais dessas duas áreas, tão estratégicas para a qualidade de vida e da economia do país, interajam e se unam em esforço para garantir a promoção da saúde, a prevenção de agravos de doenças e o impacto dessas condições na permanência e na aprendizagem dos nossos estudantes. Durante a pandemia de Covid-19, o Saúde na Escola repassou quase meio bilhão de reais para que instituições se preparassem para receber os alunos de forma segura. Houve, durante o ano de 2020 e 2021, através do programa Saúde na Escola, um aporte para 97% dos municípios do Brasil, de cerca de mais de 450 milhões de reais. Seguramente, essa iniciativa serviu para minorar os danos causados pela pandemia e avançarmos com ações concretas. Os impactos do programa são sentidos além da sala de aula. Sou do estado do Rio de Janeiro que tem muita dengue, então muita a importância que tem esse programa na prevenção da dengue, de ensinar as crianças que acabam ensinando seus pais a como evitar. E ao programa de Rádio a Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos falou sobre a expansão da Casa da Mulher Brasileira, que deve chegar a 32 unidades no país. Desde 2019 até hoje nós já tivemos um investimento recorde de cerca de 103 milhões de reais nas Casas da Mulher Brasileira. Nós tínhamos em 2019 cinco casas em funcionamento, hoje nós temos sete, e agora nós estamos já em fase de implementação de 32 casas da mulher brasileira. No mesmo espaço ela vai receber uma orientação psicológica, uma orientação jurídica, ela vai ser recebida pela juíza de uma forma humanizada, vai ter uma delegacia especializada também. Só esse ano de 2022, quando a gente receber o último relatório, nós já concluímos que mais de 1 milhão e 100 mulheres já passaram pelas Casas da Mulher Brasileira no nosso país. E ontem no Itamaraty foi realizada a tradicional cerimônia de concessão das medalhas da Ordem de Rio Branco a personalidades com relevantes serviços prestados ao país. A solenidade contou com a participação do vice-presidente da República, Milton Mourão. A condecoração leva o nome do patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco, e foi criado em 1963. Termina hoje no Rio de Janeiro um evento que celebra os 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre os temas em debate está o papel do BNDES para um futuro mais sustentável do país. O primeiro dia de encontros do BNDES para falar sobre a construção de futuros sustentáveis também teve um balanço da atuação do banco. Na abertura, o presidente Gustavo Montesano defendeu que a instituição lidere o desenvolvimento multifuncional do país. Esse BNDES tem que estar pensando em quantidade de pessoas com conexão de saneamento, em população brasileira com acesso à banda larga, em escolas adequadamente capacitadas, em formação de IDH nos municípios de mais vários rincões do Brasil. É nisso que a gente tem que estar pensando quando fala em desenvolvimento. O evento faz parte das comemorações de 70 anos do banco. Fundado em 20 de junho de 1952, o BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia e um dos principais financiadores das micro, pequenas e médias empresas no país. Hoje o BNDES é responsável por 25% das transações e do volume de crédito das micro, pequenas e médias empresas. Para o ano que vem, já estão garantidos R$ 18 bilhões em créditos. O banco também é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de longo prazo. Segundo o presidente do Conselho de Administração, a sustentabilidade é uma das ações mais nobres do banco. O Brasil pode ser a primeira potência global verde da história. E o mundo está ávido por isso, que a gente entregue esse resultado. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri